E aí meu povo, gravei esse vídeo já, então você tá vendo esse review aqui, na verdade eu já gravei ele, porém a câmera decidiu não querer trabalhar e gravar o áudio pra vocês, então aqui atrás no notebook já tem o vídeo gravado, só que tá sem o áudio, então o unboxing já foi feito essa prancha aqui meu amigo, já tá até furadinha bonitinha, mas só pra poder mostrar pra vocês de novo, Olha essa nave linda aqui, então eu vou narrar só o comecinho do outro vídeo pra vocês, pra vocês terem a sensação de como foi minhas primeiras impressões vendo essa prancha saindo pela primeira vez da caixola, então se liga aí, rapidinho, coisa básica e eu já vou falar pra vocês tudo que essa prancha aqui tem, essa nova nave da Monsterboard Shop, na verdade é Monsterboard, Monsterboard Shop é o site, então você quer saber o site? Monsterboard.shop e acessa lá o site, você vai ver tudo que tem de novidade lá, de prancha, equipamentos, tudo que tem de melhor no universo do bodyboard, então, eu tô ficando mesmo, mas é verdade, o que é bom a gente precisa falar, então, vou narrar aqui pra vocês, olha aqui, que bonitinho esse garotinho, olha que menino lindo, rapaz, olha que menino lindo, vamos dar play aqui, pronto, ó, Nesse momento você tava vendo pela primeira vez a prancha, meu Deus do céu, a cor dessa prancha realmente é surreal, né, ela é linda demais, é um azul escuro pra caramba Misericórdia, olha essa prancha, que linda, meu irmão, e a rabeta dela, você já vendo aí de cara, a rabeta em V, né, nossa, que prancha linda, que prancha linda, absurda essa prancha, brother, olha, essa rabeta em V, mano, é surreal essa rabeta em V, velho, e ela com as suas quatro canaletas, essa é a The Motor Ship, A nave mãe, essa prancha é linda demais, você viu que até saiu o banner da prancha, né, o banner nem quer ficar na prancha, já quer sair fora, já, ele quer ir pra água com a prancha, ele quer surfar, que nem eu, louco pra surfar, aí eu mostrando, né, essa nave linda, olha essa cor que linda, cara, mano, essa prancha tá muito linda, olha, Meu Deus do céu, não, mas essa rabeta ficou animal, eu me amarei muito nessa rabeta, olha lá, agora eu tô mostrando as canaletas pra vocês, como essa parte aí já é mais fácil da gente entender, então, bom, vou cortar agora direto aqui pra vocês, e vou tirar de novo a prancha da caixa, né, não sei porque eu botei a prancha na caixa, Re-review, ó, já tá furado aqui, ó, tem o furinho do copinho, inclusive eu já botei até o adesivo, olha isso, já botei até o adesivo, o cara é muito afobado, o cara é muito avançado no seu tempo, né, então, olha que prancha linda, meu irmão, essa prancha é muito linda, cara, Eu amei essa prancha, ela é muito linda, então, vou mostrar pra vocês de novo, ó, a Betem V aqui, ó, bonitona, né, vocês podem ver, ela forma realmente um V, e ela tem as suas quatro canaletas, deixa eu ver um lado pra mostrar melhor aqui, aqui, ó, igual ali no vídeo, quatro canaletinhas, canaletinha aqui desse lado, como a gente já é acostumado a ver, né, então, canaleta desse lado, desse outro lado, E aqui no meio tem mais duas canaletas, tem essa daqui e tem essa outra aqui, né, então, ó, quatro canaletas, uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui, essas quatro canaletas vai deixar a prancha muito veloz, essa prancha vai ficar muito rápida, e essa Rabetem V aqui, ela vai deixar você, atleta, bodyboarder, mais, é, como eu posso dizer, Você não vai desgarrar tanto na onda, né, você vai desgarrar menos, então você vai ficar mais preso na onda, e essas canaletas vão deixar você mais veloz, além disso, essa prancha tem essas, essas marcas aqui, né, no bloco, Que ela vai funcionar pra sua pegada, então aqui, ó, no bico, você pode ver que ela tem essa parte côncava aqui, né, como se fosse tipo um, um, uma canaleta aqui, não seria esse o nome certo, né, mas é pra pegada mesmo, então, aqui você vai conseguir encaixar melhor a sua mão, tanto aqui, quanto nas bordas, Nas bordas também tem essa entradinha aqui, no shape da tua prancha, que vai ajudar na tua pegada, então, olha que lindo que foi isso, muito lindo, show de bola, Além disso, essa prancha tem dois stringers, stringers esses que são achatados, né, então, quando você precisar de uma flexibilidade maior pra sua prancha, Essa prancha vai dar essa flexibilidade pra você, então ela vai ter uma resposta maior, ela vai conseguir dobrar muito mais fácil, você, Gibi, que gosta de dobrar a prancha, Você vai conseguir dobrar essa prancha aqui com mais facilidade, tá, então, não venha dobrar minha prancha, pelo amor de Deus, você que conhece o Gibi, não deixa de dobrar a sua prancha também, Beijo, Gibi, seu lindo, é, mas cuidado com o Gibi, tá, e, quando você precisar de uma prancha, da velocidade da prancha, Ela também vai te dar, né, então, você vai ter a resposta, né, da prancha, ela vai ter essa flexibilidade, e, ao mesmo tempo, ela vai ter rigidez pra ter velocidade aí na onda, Muito legal essa prancha aqui, muito linda, eu tava louco pra poder ter uma prancha com esse tipo de rabeta, e esse jogo de quatro canaletas também, né, E agora eu tenho pra vocês, vocês tão loucos pra ver isso aqui, pra eu poder testar, pra eu poder trazer o review pra vocês, E, é óbvio que teremos review aqui no canal, então, já se inscreve aí se você não for inscrito, e ativa o sino de notificações, pra você ser notificado quando tiver vídeo aqui no canal, Vídeo novo aqui no canal, e você saber também quando terá o review dessa prancha linda, fala, meu amor! Quais os tamanhos que tem que ser? Essa prancha aqui tem a partir do 41,5 e vai até o 43, essa prancha minha aqui, ela é 41,5, tá? Eu costumo usar pranchas 41, mas essa prancha é 41,5, até o Renan me indicou uma prancha meia polegada a mais, ou uma polegada a mais, Isso a gente vai saber diretamente com ele, que a gente vai gravar um vídeo com ele, tá? Então a gente vai tirar todas essas dúvidas, não só dessa prancha aqui, mas de toda a nova linha de pranchas da Monster, Fechou? Então vocês querem saber e mandem dúvidas lá das novas pranchas lá no Instagram, Tá aparecendo aí meu Instagram na telinha pra vocês, pode mandar lá aqui, eu vou passar essas dúvidas direto pro Renan E a gente vai tirar todo mundo essas dúvidas aí pra, né, saber qual prancha, a melhor prancha que a gente vai escolher aí da nova linha Essa aqui é a linha 2022, então, The Mothership, olha, todo detalhe aqui na borda Prancha linda demais, além dessa cor aqui, tem ela também em full black, toda preta, tanto o deck quanto o fundo da prancha E é isso, né? Prancha linda demais, você gostou, amor? Adorei, Renan, manda mais Manda mais pra nós Ó, prancha lindíssima, já tá furadinha, então, se você quer saber como você fura a tua prancha, tem vídeo no canal E também tem essa dica lá no Instagram, se você não segue, já falei pra vocês, segue lá meu filho, segue lá que tem dica pra vocês Tem muito conteúdo bom lá no Instagram Essa prancha aqui, por já ter essa pegada aqui, né, no bico, já tem uma pegada muito boa Porém, dá pra deixar melhor? Dá! Então a gente vai botar os nossos grips futuramente, então, deixa aí nos comentários qual cor de gripe eu devo colocar nessa prancha Se eu coloco um gripe com uma cor parecida com a desse fundo Ou coloco, sei lá, uma outra cor de gripe, branco, preto, pra dar um contraste Deixa aí no comentário quais cores eu devo colocar aí de gripe nesta prancha E é isso, se inscreve aí no canal, se você não é inscrito, deixa seu like se você gostou desse vídeo E compartilha com o brother que estava afim de ver essa nova nave aqui da Monster Valeu, Monster, por uma dessa prancha linda Vamos testar, vou trazer o review completo pra vocês E é isso, uma ralo e é nóis E agora eu vou surfar, finalmente E aí E aí E aí